Cabo Verde quer reforçar as ligações aéreas e marítimas com o Brasil com vista a potenciar os fluxos de comércio, investimentos e turismo entre os dois países, disse o ministro das Comunidades, que se encontra de visita oficial ao Brasil no âmbito da próxima gala Cabo Verde de Sucesso, que deverá acontecer em novembro próximo, um evento que acontece de dois em dois anos e desta vez a ideia é levar Cabo Verde ao Brasil e a partir dali promover o arquipélago. Os temas da cooperação entre Brasil e Cabo Verde estiveram em análise durante um encontro entre o ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Maria Laura, em Itamaraty, com destaque para a criação de pontas de ligação aérea entre os dois países, ou seja, a ponta aérea, um projeto que Cabo Verde está a desenvolver que deverá-se concretizar ainda neste ano de 2023, contando com um importante papel do Brasil. Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verde, Boston, Cabo Verde, Paris, Cabo Verde, capitais africanas. Isto no quadro do desenvolvimento, não só do turismo, Cabo Verde é um país do turismo, neste momento já vamos aproximando de um milhão de turistas por ano e com certeza que este rabo aéreo vai permitir também, vamos permitir ter turistas do Brasil e de outros países limítrofos em Cabo Verde e utilizar também Cabo Verde como uma plataforma de movimentação aérea. A questão dos transportes marítimos também mereceu destaque ao longo do encontro, tendo em conta a necessidade de incrementar uma ligação mais próxima da que existe neste momento para potenciar os fluxos de comércio, investimentos e turismo entre estes dois países da CPLP. Para permitir também a troca comercial, principalmente de grandes empresas brasileiras que querem exportar para Cabo Verde e a partir de Cabo Verde também atingir o mercado da CDO, que é um mercado grande de mais de 340 milhões de habitantes e de consumidores e em que Cabo Verde faz parte da comunidade económica dos estados da África Ocidental e nós queremos aumentar o comércio sul-sul e não só de produtos diretamente exportados daqui, mas também utilizar Cabo Verde para finalização de produtos e terem e beneficiarem do que nós chamamos as isenções fiscais ou a liberdade que nós temos entre os membros da CDO, que é a liberdade doaneira. Na sua visita, também passou por Pernambuco, o ponto mais próximo de Cabo Verde, onde se encontrou com a governadora do Estado, Raquel Lira. Pernambuco para nós é importante porque é o ponto mais próximo de Cabo Verde e é onde fazemos essa encoragem. É Cabo Verde-Pernambuco, não só através dos portos de Pernambuco, mas também do aeroporto de Recife, mas também com os industriais e toda a indústria principalmente alimentar que existe e que querem também exportar, principalmente pensando no mercado turístico de Cabo Verde e nos mercados também da CDO. Já relativamente à organização da Gala da Diáspora Cabo Verdeana, que vai acontecer no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18 de novembro, o Ministro das Comunidades de Cabo Verde disse que com esse evento pretendem homenagear a comunidade cabo-verdiana nas Américas, promover políticas públicas de Cabo Verde para atrair marcas brasileiras e não só, e ainda homenagear a Diáspora de Sucesso, principalmente aquelas pessoas que se destacam nas mais diversas áreas do saber.